Música 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 Um muro na minha terra, quem treta no coqueiro é o rei A descente dura, mais morredas ao que eu sustento Só nesta busca não há lugar nos filhos da mãe Não te obriga ainda de ir para a tua vida Não te obriga ainda de ir para a tua vida Não te obriga ainda de ir para a tua vida